De mãos dadas ao convés, estamos vendendo a troca pirata! Mova as suas asas e encha este navio até o topo! Traga apenas as melhores skins! Esta será uma remessa lendária! Precisamos apenas de skins! Pirate Swap, o melhor site de troca de skins do CS2! Saquei e criei seu carregamento perfeito no Pirate Swap! É o melhor site de troca de skins do CS2! Use o código promocional para obter 35% de bônus do seu depósito e conseguir a tão sonhada faquinha no CS2! No mundo dos jogos de tiro em primeira pessoa, duas franquias estão no centro das atenções, Valorant e Counter Strike 2. Ambas oferecem experiências únicas, mas qual delas é a melhor? E prepare-se para uma análise detalhada desses titãs do FPS! Para quem não sabe, o FPS Valorant e o FPS Counter Strike 2 são um dos jogos de FPS mais famosos atuais! Mas assim, qual é o melhor e qual escolher para jogar? Então nesse vídeo de hoje a gente vai passar muitas informações sobre esses dois games! Valorant, desenvolvido pela Riot Games, chegou no mercado em 2020 e rapidamente se estabeleceu como um dos principais jogos de tiro tático, com uma combinação de habilidades de personagem e uma mecânica de tiro precisa. Valorant oferece uma experiência estratégica e dinâmica. Os agentes do Valorant possuem habilidades únicas que podem mudar o rumo da partida, trazendo um novo nível de estratégia para o jogo. Basicamente, você tem alguns poderes que dependendo da situação, você pode utilizá-los para que possa estar reverter na situação da partida. Exemplo, tem 5 jogadores contra 3 do seu time e você tem a habilidade especial, que é um super poder, que basicamente você vai poder utilizar e é tipo um especial, resumindo bem ao certo, que vocês vão poder utilizar para estar tentando ganhar essa batalha, esse round, certo? Contra-Strike 2, desenvolvido pela Valve, é a sequência do icônico Contra-Strike Global ofensivo, lançado em 2023, o jogo mantém a essência do seu predecessor, mas com as melhorias gráficas e mecânicas que promete uma experiência ainda mais imersiva. Com o foco em táticas e habilidades de tiro, Contra-Strike 2 é uma evolução de uma fórmula clássica, mantendo a jogabilidade que os fãs amam, mas com novas invenções. Novas e muito novas mesmo. Basicamente, acredito que até um pouco exagerada, o jogo transformou em um jogo que era básico do básico e se tornou um dos jogos mais assim, com gráficos realistas, smokes realistas, granada que você joga na água e puf, explode e aquele trem todo sai água para cima, algo que tipo, era impossível nos anos atrás no cenário de Contra-Strike. Vamos comparar as mecânicas de jogabilidade. Valorant se destaca por suas habilidades de personagens, que introduzem novas camadas de estratégias. Cada agente tem um conjunto único de habilidade que pode virar o jogo. Por outro lado, Contra-Strike 2 foca em uma mecânica de tiro mais pura e refinada, com uma ênfase em táticas clássicas e trabalho em equipe. Enquanto Valorant traz uma abordagem mais diversificada com suas habilidades, Contra-Strike 2 mantém a essência da estratégia baseada em armas e coordenação. No quesito gráficos e design, Valorant tem um estilo artístico mais estilizado e colorido, com personagens e ambientes que se destacam pela estética única. Contra-Strike 2, por sua vez, aposta em gráficos mais realistas e detalhados, com um design que visa uma experiência mais imersiva e incrível. Ambos os jogos oferecem visuais impressionantes, mas cada um tem a sua própria abordagem para criar uma experiência visualmente atraente. A comunidade é um aspecto crucial para qualquer jogo multiplayer. Valorant tem uma comunidade vibrante, apoiada por eventos e torneio organizado pela Riot Games. Eu já fiz um, dois e esse será o terceiro sorteio do canal. Dessa vez será o sorteio mais caro, são mais de 13 mil reais em skins, para todos os usuários do cupom DNXCSGO. Além disso, vocês irão ganhar 10% de bônus, mais 3 reais somente de usar o cupom, fora os bônus do evento. Então use o cupom, faça o seu depósito utilizando o cupom DNXCSGO, entre no link da descrição e ative a sua participação no sorteio. Serão 3 facas lore. Isso será a sua mudança de vida. Então, boa sorte a todos. Contra-Strike 2 também conta com uma base de fãs fiel, apoiada pela Valve e pelo legado dos jogos anteriores da franquia, que continua a fomentar uma cena competitiva ativa. Basicamente, para quem não sabe, os famosos Majors. Muitos conhecidos aí pelos grandes campeonatos, valendo milhões e milhões de dólares como premiação. Algo incrível para quem joga se beneficiar com grandes prêmios, passando até mesmo de um milhão de dólares. Ambos os jogos têm suporte robusto e uma comunidade engajada, mas a forma como cada um interage com seus jogadores é distinta. Então, qual é o melhor jogo? A resposta pode depender do que você busca em um FPS. Valorant oferece uma experiência inovadora com habilidades de personagem e um estilo visual distinto. Contra-Strike 2 mantém a essência dos jogos clássicos, com gráficos aprimorados e uma mecânica de jogo refinada. No fim das contas, a escolha entre Valorant e Contra-Strike pode se resumir ao seu estilo de jogo e preferências pessoais. Ambos os títulos têm muito a oferecer e merece a sua atenção. Daqui Dan Gardboa, periço é a sua experiência. E aí, qual jogo você prefere? Deixe a sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos dos seus jogos favoritos.